Música La Jolla é uma parte muito legal para você descansar, ficar aproveitando as lojinhas, a praia porque é um lugar bem tranquilo assim, bem gostoso para passear, ficar andando sem muita pressa aqui tem várias lojinhas, como vocês podem ver, tem cafés, tem bastante coisa para aproveitar a região e se você quiser tomar um café da manhã rápido e gostoso, a gente indica essa barraquinha aqui de café que não tem nome, mas ela fica aqui na Ivanhoe Avenue, ou Ivanhoe, como vocês preferirem e eles tem alguns sanduíches, tem muffins e a gente acabou de tomar um café latte e é muito gostoso e tirando que é super bonitinho aqui e assim como em toda a Califórnia, aqui em La Jolla você também vai encontrar bastante street art, ou arte de rua olha só esse painel que a gente achou em um estacionamento de um prédio, super lindo e uma das coisas super legais de La Jolla é que você está andando por um beco, uma vielinha como essa que você acabou de ver e de repente você acha um lugar lindo assim, olha, tipo um shopping a céu aberto com várias lojinhas, cafés super aqui embaixo tem um monte de albatroz, gaivota, pelicano e ali bem no fundo não sei se vai dar para ver com a câmera, tem duas focas, uma deitada ali na pedra toda folgada e outra ali, olha, meio sentadinha, ela estava fazendo bastante barulho essa foca a gente vai descer ali para ver mais leões marinhos e focas, vem comigo E aí Transcrição e Legendas por Query A água deve estar agora uns... sei lá... 8 graus? Alguma coisa assim. Mas... estamos aqui e é pra isso, né? É pra isso que a gente vê. Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Uma das coisas imperdíveis pra fazer aqui em La Jolla é ver o pôr do sol. Olha isso! A gente tá sentado aqui numas pedras pertinho de La Jolla Cove e qualquer lugar aqui que você parar pra ver o pôr do sol é a coisa mais linda. Agora são umas 5h40 e o sol se põe às 6h05. Um espetáculo! E o barulho das ondas, o cheiro do mar deixam tudo perfeito.